Mas eu mesmo tô aqui, sou eu Davi que vou te falar Ramoninha, de grave com som Elas, elas, joga o joga o joga o joga o joga o joga o bombo no chão Joga o joga o joga o joga o joga o bombo no chão Joga o joga o joga o joga o joga o joga o bombo no chão Ramoninha